Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar Se ouvires a voz do vento, mandando esperar A decisão é tua, a decisão é tua São muitos os convidados, são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar Se ouvires a voz do vento, querendo te enganar A decisão é tua, a decisão é tua São muitos os convidados, são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo O trigo já se perdeu Cresceu, ninguém colheu E o mundo passando fome Passando fome de Deus A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua A decisão é tua O trigo já se perdeu Cresceu, ninguém colheu Cresceu, ninguém colheu Cresceu, ninguém colheu E o mundo passando fome Passando fome de Deus A decisão é tua 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 Cresceu, ninguém colhe l afficharia O amém Cresceu A decisão é tua E��at Amém A CIDADE NO BRASIL